Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta O Livro do Silêncio. Prólogo Ela já havia saído em uma revista como uma das chefes mais sexys da cidade. Mas naquele momento, não. As costas curvadas, as pernas que quase tremiam, as mãos sempre apoiadas em alguma coisa. Uma mesa, uma cadeira, o ombro de um cliente do restaurante. Não tinha mais que 30 anos, mas andava como se tivesse 90. Um homem de 90, sem requebro, sem charme, nem vigor. Da cozinha, outros chefes e garçons observavam, confusos. Segundos atrás, ela revirava os olhos e chacoalhava o corpo, como se estivesse entrando em convulsão. Que não veio. Alguns não teriam sequer notado não tivesse ela deixado cair pratos e facas no chão. E sem qualquer interesse em juntá-los, seguido em direção ao salão. Baixou um santo na chefe! Gritou em galhofa um jovem do outro lado do ambiente. O único cliente negro da casa. E gargalhou. Alguns riram junto, outros se entreolharam desconfortáveis. Ninguém ousou dizer mais nada. De fato, naquela noite de sexta-feira, uma pessoa vestida inteira de branco, caminhando como se estivesse num corpo que não era seu, mais parecia saída de um terreiro de macumba do que de um restaurante da moda. Na sua velocidade anciã, a cozinheira atravessou dois terços da sala e parou diante de um jovem que jantava sozinho. Ela o olhou por uma pequena eternidade, profundamente. Como se lhe pudesse revelar o espírito. Parecia de fato interessada na mecha branca nos cílios do rapaz. Marca de nascença. Explicou ele, tentando interromper o desconforto. Ela o ignorou por completo. E voltou o rosto em direção ao cliente negro que lhe havia zombado há pouco. Levantou rapidamente o queixo como se perguntasse algo. Em silêncio, ele respondeu que sim e se levantou. Das cadeiras ao redor, o homem parecia gigante, talvez mais de dois metros de altura. Cabelos longos, trançados com cuidado até abaixo do ombro, combinavam em estilo com o terno e camisa pretos e o tênis Nike de um vermelho tão vibrante que parecia ser feito de plasma. Ele era, sem dúvida, o mais bem vestido do lugar. E parecia saber disso. Sem pressa, o gigante negro caminhou até a chefe. Esse mesmo. E quando partiu em direção à porta, completou com um tapa na bunda da cozinheira. Foi como se derramasse o caldeirão do inferno. Respondendo ao tapa, a chefe vomitou. Enquanto vomitava e como vomitava, acordou do transe. E continuou a vomitar. Para seu terror, ia entendendo o que acontecia durante os espasmos. O restaurante, o vômito, o cliente. Quando acabou, o estrago estava completo. Clientes corriam e soltavam gritos de nojo. Garçons tentavam contê-los para ao menos tentar que pagassem. Um pandemônio. Apenas a chefe e o cliente imundo, o mesmo que ela observara com insistência durante o transe, não corriam. Ela por pânico e ele por encantamento. Ou timidez. Voltados para a frente do rosto, aqueles olhos verdes valiam o vexame. Avaliou o rapaz. Nervosa, ela molhou o guardanapo no copo de água e limpou o peito e o rosto do cliente. Desculpe-me, pelo amor de Deus. Eu não sei o que aconteceu. Nem sei como cheguei aqui. Ai, que vergonha. Ela tremia, ele imóvel. A chefe não deixou que ninguém a ajudasse. Limpou sozinha os braços e as mãos do cliente. Antes de perceber, o estrago que fizera também com seu bloco de anotações. Caralho! Você é jornalista? Perguntou ao notar a logo do Jornal de São Paulo. Ele olhou o bloco como se aquelas folhas nunca tivessem estado ali, para a mão que ainda segurava uma caneta e confirmou. Parece que sim. E esfregou o olho para tentar se livrar da estranha palpitação que começou de repente. Naquela noite, o restaurante fechou cedo. Não eram nem onze horas e as cadeiras estavam em cima das mesas, enquanto funcionários esfregavam o chão imundo e azedo. Da única cadeira de pé, o dono do bloco de jornalista observava a porta da cozinha. Vestia uma camisa emprestada que não lhe caía muito bem. Mas ele não parecia incomodado. Já não fedia ou grudava e era o suficiente. Quando a chefe apareceu de volta, vestia um jeans justo, camisa cor-de-rosa transparente sobre o sutiã preto. Ao certo, ela havia incorporado o personagem de sex symbol da gastronomia paulistana. Ela o agarrou pela mão e saíram porta fora. Minutos mais tarde, estacionavam na frente de um pequeno prédio sem luxo, em Moema. Ela na direção, ele quieto no banco do carona. Eu não sei como eu posso fazer para me desculpar. Ah, disse num tom de quem sabia bem. E antes que ele pudesse sugerir qualquer coisa, o segurou decidida pela nuca e o atacou com um beijo. Segundos depois, a mão da chefe subiu pela coxa do rapaz. Não tendo ele feito qualquer menção a reagir, ela lhe abriu o zíper. Do outro lado da rua, um porteiro viu a cabeça da motorista desaparecer em direção ao colo do sujeito ao seu lado. Os dois, carona e porteiro, chegaram a fazer um breve e desconfortável contato visual. Nenhum dos dois se moveu, porém. Quando o carro finalmente foi embora, deixando o passageiro para trás, o porteiro fez apenas um sinal com um polegar e estendeu o beiço em congratulação. Não era sempre que espetáculos assim aconteciam naquela rua pouco movimentada. Nos dias que seguiram, a chefe acompanhou cuidadosas páginas do Jornal de São Paulo. O casal se encontrou mais uma vez naquela semana. Mas, ao perceber que a notícia de seu vexame estava velha demais para ser impressa, ela parou de ligar. Ou mesmo de atender os telefonemas. Aquele havia sido um bom preço a pagar pela sua reputação. Era o suficiente. Mensagem publicada por nil.fernandes.com Assunto. Pedido de ajuda. Quem interessar possa. Meu nome é Nilton Fernandes. Os amigos mais próximos me chamam de Nilton. Pode me chamar assim, se quiser. Muito embora seja provável que você não vai querer ser meu amigo depois que souber o que eu fiz. Aliás, será que já sabe? Se ainda não, acredite. É só uma questão de tempo. Muito embora você estará sentindo na pele as consequências da minha escolha. Infelizmente. 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 Apenas reagir de uma forma atrapalhada diante do completo desconhecido. Afinal, nos últimos meses, fui jogado num mundo em que eu nunca acreditei. E onde, portanto, eu não saberia como me comportar. Um mundo de feitiços e feiticeiras. De guerreiros e adivinos. Adivinos. Em que vi o futuro se apagado diante dos meus olhos sem que eu jamais tivesse pedido por isso. Onde me obrigaram a decidir pelo destino de uma gente que eu nem sabia quem era. Que me era. Presenciei batalhas tão sangrentas quanto qualquer guerra dos nossos tempos. Fui a lugares mágicos e experimentei viagens que deixaram meu corpo para trás. E apesar de sempre ter sido um cético em relação às coisas do além, conheci pessoalmente o Morixá. Corrigindo. Conheci mais de um. Mas com um deles, estabeleci uma relação bem mais próxima do que eu gostaria. E não estou falando de um encantado. Um homem dominado pelo espírito furioso de um santo de candomblé ou de umbanda. Estou falando de Morixá em pessoa. O próprio santo em carne e osso. Ou seja lá qual for o tipo de matéria que um espírito deve ter. Insisto. Apesar do contato intenso que tive com eles, ainda compreendo pouco desse mundo esquisito. Foi um desses deuses negros que esteve na minha frente e me falou. Não uma, mas várias vezes. E em dias diferentes. Foi ele que me perseguiu até que eu aceitasse a missão que nunca pedi. E quando tudo acabou, nem ele teve a generosidade de me contar o que houve. Depois da minha última visita ao lugar que eles chamavam de ouro. Nem ele, nem ninguém. Certo, certo. Se você sabe do que estou falando, deve estar pensando que como não fiz minha parte direito, também não posso exigir muito. Concordo. Mas, se por um lado confesso que tomei as piores atitudes possíveis, também não posso ignorar o fato de que foi a minha vida, antes de mais nada, que desmoronou. E se o mundo perdeu o controle de uma forma que eu ainda desconheço, perdi muito mais. Por isso, o mínimo que posso querer é que me contem o final dessa história. Porque isso, por mais estranho que pareça, eu ainda não sei. Depois de tudo pelo que passei, já não me arrisco a adivinhar de que mundo ou época você é. Não interessa se é um iniciado, um babalaô, ou alguém que nunca teve contato com o mundo dos orixás. Até porque isso não importa. Se você teve acesso a esta carta, alguma força deve tê-lo ligado a mim. A mesma força, provavelmente, que me incluiu nessa história. Afinal, embora tenha consciência dos meus erros, devo insistir que não escolhi participar do que aconteceu. Fui escolhido. E como jamais me deram a opção de sair, posso me considerar mais uma vítima, assim como você. E que fique bem claro. Não estou pedindo que me compreenda, nem que me perdoe. Apenas que não me julgue. E se souber algo que eu ainda não sei, que me conte a verdade. Eu preciso saber o que aconteceu. E esse é meu único e real apelo. Dado o rumo das coisas em que tudo acabou se encaixando, mesmo nas mais improváveis das situações, talvez você tenha a resposta que acalmará minhas angústias. E é só isso que lhe peço. Seja por piedade, cumplicidade, ou pelo motivo que for, espero que me conte o que aconteceu depois daquela noite horrível. Axé. New, São Paulo, 1º de junho de 2001. Silêncio Muito tempo atrás, quando os orixás criaram o homem, deram a ele poderes sobre as águas, os céus e as coisas da terra. Mais tarde, quando os homens deixaram de acreditar em magia, foram perdendo essas habilidades. Mas enquanto acreditaram, fizeram tanto com esses poderes, que eles mesmos se tornaram orixás. Essa é a história de alguns desses homens e de como eles, amando os deuses, trouxeram de volta o maior de todos os poderes e o único que os humanos mantêm até hoje, o poder do destino. Aqueles que conhecem os segredos do destino são chamados de babalaus. E naquela época, eram tão poderosos que onde quer que fossem, eram recebidos como reis. Por isso, quando o menino perguntou por que um babalaô estava amarrado a uma pedra em frente ao mercado, o pai não soube o que dizer. Mas alguém sabia. E esse alguém acabara de subir na pedra para explicar. Minha gente, o nome desse senhor aqui atado é o Orumilá, o famoso, o poderoso, o incrível Orumilá, o homem que jamais errou uma profecia, jamais se enganou com os búzios, o homem que dizem ser o melhor amigo do orixá do destino. Pois este homem aqui, que aconselha reis e rainhas e ajuda poderosos de toda a nossa terra, hoje não quer salvar a nossa filha. Dizendo isso, apontou para a esposa, que carregava no colo desacordada, a filha de cinco anos. Mãe e filha eram pele e osso. A filha por doença, a mãe por preocupação. A pequena querida por todos na cidade, um dia sem razão caiu doente e nunca mais comeu. Os pais mandaram chamar Orumilá para receitar as oferendas certas para trazer a filha de volta. Ele atendeu o chamado, mas as coisas não correram como de costume. Minha filha tem apenas cinco anos, minha gente. Cinco! Cinco! E quando esse sujeito fez o jogo, veio me dizer que o senhor Pelê não estava funcionando. Vocês acreditam nisso? Do homem que se diz o maior babalaújo de todos os tempos? Orumilá jamais havia dito isso. Era o povo que dizia. Mas a história soava melhor assim para aquele pai em desespero. O homem então pulou do alto do pedregulho e foi até onde estavam vinte ou trinta pessoas que o ouviam. Gente que conhecia a menina, os pais ou gente que simplesmente passava na hora. De lá, ele se abaixou e segurou a maior pedra que conseguiu. Os demais o seguiram. Fala, filho de uma vaca! Conta o que eu faço para minha filha ficar boa! Fraco de sede e de fome e tão doído que mal conseguia respirar, Orumilá viu uma pedra explodir a dois dedos de sua testa. Fala, babalaú, mentiroso! Gritou uma senhora no meio da multidão. E veio outra pedra, dessa vez mais fraca, mas que atingiu a coxa do babalaú. Um senhor forte que estava de passagem e se revoltou com a história se preparava para jogar a terceira pedra quando um grito estridente o interrompeu. Ao virar para saber de quem era o grito, um porrete de madeira acertou em cheio o lado do rosto do senhor, tão forte que o porrete se quebrou ao meio. Madeira, sangue, pedaços de carne, osso e miolo explodiram para todos os lados. Enquanto o corpo, sem metade da cabeça, ainda tremia no chão, Exu olhou em volta, procurando a próxima vítima. Exu era jovem, mas já era uma cabeça e meia mais alto que qualquer um ao seu redor. E tinha tanta raiva que parecia bicho. Sem seu porrete, pegou uma pedra ensanguentada no chão e saltou, girando o corpo no ar e... mais um corpo sem rosto no chão. E mais um, e outro. E então, ele agarrou pela perna o corpo desse último, girou-o no ar três vezes e o lançou às barracas do mercado ao fundo. E soltou um grito tão furioso que ninguém que respirasse ousou permanecer à sua vista. Com os dentes colados e a respiração ainda áspera, Exu correu até Urumilar e desamarrou suas mãos. Seus olhos estavam amarelos de raiva. Sua boca babava de ódio. Virou-se então para os que ainda olhavam e avisou. Se alguém encostar um dedo nele, morre pior que esses desgraçados aí no chão. Exu levantou delicadamente o rosto do Babalaô para se certificar de que aguentaria um instante sozinho. Depois levantou, agarrou a grande pedra onde Urumilar estava amarrado e a arrancou do chão de uma só vez. Com a pedra erguida sobre a cabeça, andou decidido na direção da casa onde o pai da menina foi se esconder. Ele e a mãe, que fugiu carregando a menina. Com um chute, Exu delubou a porta e parte da parede. Entrou com pedra e tudo. Do lado de fora, ouviram-se gritos de horror que calaram de repente. E em seguida, o rapaz saiu. Devagar, lábios ainda apertados de ira, lágrimas jorrando dos olhos e o corpo todo espirrado de sangue. Muito sangue. Ele pegou o Babalaô do chão, limpou-lhe o sangue que escorria da testa e o jogou sobre o ombro. Vamos embora daqui, Babá. Exu, o que foi que você fez? O rapaz não respondeu. Nem naquele dia, nem em nenhum outro. Nunca mais tocou no assunto. Do meio da floresta, o adivinho se concentrou. Jogou os búzios. Todos os dezesseis emborcados numa sinistra mensagem repetida. Silêncio. Mais uma vez ele tentou e novamente nada se ouviu. Desistiu. Pelo menos por enquanto. Desde que era jovem, quando recebera a posse sobre os segredos do destino, respostas nunca lhe haviam faltado. Toda vez que Orumilá acionava um de seus instrumentos, Ifá sempre respondia. Cada vez que fazia seu jogo, lá no Orum, onde moram os imortais, os dezesseis príncipes do destino se reuniam e contavam a Ifá o que estava acontecendo. Ifá, então, falava de volta através dos instrumentos de Orumilá, os búzios, o opelê ou a tábua de Ifá. Sabendo qual dos dezesseis príncipes, mais conhecidos como Odus, era o dono daquela história, Orumilá podia decidir que sacrifícios e oferendas recomendar, que inimigos temer, que perigos observar. Três dias atrás, havia sido esse silêncio que despertara o desespero daquele pobre pai. Desde então, os Odus continuavam mudos. Não fazia o menor sentido. Com o corpo ainda dolorido, mas já conseguindo andar por conta própria, Orumilá se levantou devagar e foi em direção ao riacho que corria ao lado da clareira, onde ele e Exu haviam dormido. Um pouco de água talvez ajudasse a clarear os pensamentos. Então, se sentou e a deixou correr pelos pés. Da beira do rio, lembrou dos homens que salvou e dos que se arrependeram de não tê-lo ouvido. Reis e mendigos já haviam sentado à sua frente com as mãos suando de ansiedade. E agora, toda essa fama não servia para nada. Era a mão dele que suava. Era o peito dele que disparava. E aquela pobre família? Teria o Orum abandonado Orumilá? Será que ele havia perdido a comunicação com o Ifá? Orumilá berrou por seu mensageiro. Exu! Nenhuma resposta. Não bastasse seu ofício lhe faltar, agora o garoto de recados resolvera desaparecer também. Exu! O barulho das folhas chacoalhando antecedeu a aparição estabanada do rapaz, que colocava de uma só vez um punhado de comida na boca. Exu! Onde você estava? Preciso de você agora mesmo. Estava arrumando o que comer. Respondeu o corpulento rapaz com um ar divertido. Um pouco de comida e seu humor já estava de volta. Se aparecer alguém aqui reclamando dessa comida que você roubou, não vou protegê-lo. Repreendeu o mestre. Precisa não. Acho que para sempre eles vão preferir ficar sem comer do que ter que olhar a minha cara. E baixou os olhos. Pois então segure sua fome. Preciso que você cumpra uma missão para mim. O babalaô pediu que Exu fosse até o Orum e procurasse por Ifá. Talvez o mestre dos Odus tivesse alguma explicação. E continuou. Ao derramar essa última frase, o mestre calou e baixou a cabeça. Exu havia enfim engolido toda aquela farofa. tentando mostrar que havia engolido junto tudo o que aconteceu na véspera, sorriu e fez o pedido de praxe. E o que eu ganho com isso? Ganha nada. Já te dou demais o que comer. E você acaba de se entupir de farofa. Não se satisfaz nunca não, ô garoto. Por isso que não para de crescer. Orumilá parecia satisfeito de ver seu mensageiro com um humor de costume. Satisfaço não. Tenho muita fome o tempo todo. Ainda mais que tenho que ir correndo até o Orum. Não é nem porque eu sou o único que sabe chegar até lá. É porque é longe mesmo. Tenho fome por antecedência. Orumilá entendeu a chantagem. Por um motivo que até mesmo ele desconhecia, Exu era o único homem capaz de viajar pelo Aie e pelo Orum sem dificuldades. Além disso, era tão rápido que as diversas tentativas de Orumilá em segui-lo sempre fracassavam. Exu nunca ficava à vista por muito tempo. Orumilá sabia, portanto, que nesse tipo de situação tinha que fazer o que o mensageiro pedia. Conhecia-o mais do que ninguém e não tinha dúvidas de que, por mais nobre que fosse a missão, ele jamais perderia uma oportunidade como essa para pedir um pouco mais de qualquer coisa para encher o seu estômago sem fundo. Está bem, pode pegar nas minhas coisas uma cabaça de milho branco. Pegue um punhado para você e leve o resto em meu nome para Oxalá. Espero que ele fique feliz e me ajude a trazer de volta as vozes dos Odus. Encontro você em Ilorim. Disse isso e sumiu pelo mato. No caminho, pegou sua encomenda e a recompensa adiantada. Engoliu tudo antes de completar dez passos. Ninguém tem fome como Exu. DINIL.FERNANDES ARROBA HOTMEIL.COM Resposta 3 Pedido de ajuda Caro Larauê, nunca acreditei em caridade. Mesmo quando vi os padres na escola pregando o amor ao próximo, sempre desconfiei. E se você quer saber, hoje tenho certeza absoluta mesmo o mais religioso dos homens está sempre agindo em causa própria. O próximo, como dizem as religiões por aí, é uma desculpa de onda, um caminho cínico para conquistar sua própria vaga no céu. Agir pela causa do grupo, viver pela comunidade, todo esse monte de baboseiras são coisas de formiga, não de gente. aliás, outro dia, estava assistindo a um documentário sobre as lava-pés. Aquelas formiguinhas vermelhas que têm uma mordida que dói mais do que a de um cachorro, sabe? O que eu queria dizer é que, assistindo a esse programa, me dei conta de que tem sempre alguém querendo nos transformar em formiga. você sabia que no formigueiro só a rainha importa? É sério, a falta de individualidade é tão violenta que alguns biólogos defendem que o animal não é a formiga, e sim o formigueiro. Então, é isso que eles querem de nós. Querem que sejamos as formiguinhas operárias, cortadeiras, beatas, ecologistas, jornalistas, médicas, ou o que mais for, desde que abdiquemos de nossa individualidade em favor do grupo. E foi justamente essa minha motivação para responder seu e-mail. Desde que publiquei minha carta de zabafo na internet, isso já faz quase dois anos, recebi centenas de mensagens de volta. E acredite, foram mesmo centenas delas. Todas com alguma frase de apoio e motivação. quase certeza tiradas de algum livro idiota de alta ajuda. Um tédio, quase irrisível. Não fosse a urgência da minha situação. Mas ontem chegou a sua. E só não respondi de imediato porque resolvi pensar melhor no que iria dizer. Precisava organizar ideias, fatos e pensamentos para que pudéssemos continuar o processo de uma forma mais agradável e prazerosa. Não gostaria que você desistisse no meio, entende? Afinal, você foi o único. Estou presumindo que seu apelido seja do gênero masculino, estou certo? Que não me veio com essa caridade piega de prateleira. Não. Logo no primeiro parágrafo, escreveu que poderia me ajudar, mas que queria algo em troca. Perfeito, pensei. Tinha encontrado o guru de que precisava. Se você tem como me ajudar, é justo que eu lhe ofereça algum tipo de pagamento. Todos os gênios de nosso tempo foram devidamente recompensados por seus serviços. E se não foram, isso se deve puramente a algum tipo de incompetência nos negócios. porque é certo. Havia alguém disposto a pagar. Por outro lado, como você não quer dinheiro nem favores pessoais, uso palavras suas para garantir a combinação. Teremos que encontrar uma forma de selar nosso contrato. Não sei ainda que tipo de pagamento você deseja, mas estou certo de que podemos negociar. desde que você não queira minha alma, estou de acordo. Não porque ela tem algum valor, não hesitaria se acreditasse que esse era o preço de uma resposta. Só acho que não seria justo com você. Isso mesmo. Depois de tudo que aconteceu, não acredito que meu espírito tenha muito mais valor do que uma daquelas formigas lava-pés. Eis uma boa frase para começar minhas confissões. Minha alma não vale mais do que uma lava-pés. Vamos então ao começo de tudo, pois se sua única exigência foi que eu contasse todos os detalhes de que me lembro, acho que é da minha infância que devemos partir. Demorei um pouco para entender que, apesar de tudo ter acontecido em apenas alguns meses da minha vida adulta, os primeiros sinais haviam chegado bem antes. Numa história que meus pais me contaram quando eu era adolescente e a qual, infelizmente, não dei o devido valor a tempo. Eu devia ter uns cinco ou seis anos e estava com eles, voltando de um passeio no parque da esquina de casa, perto da hora do almoço, quando fomos abordados por um senhor maltrapilho. Naquela época, não havia toda essa violência de hoje e acho que, por caridade cristã, eles pararam. O homem era velho e tinha pele bem escura, marcado com o que minha mãe chamou de cicatrizes da varíola. Ele dizia, com uma voz gutural, como meu pai costuma descrever, que um sinal o havia trazido a mim e que havia sete anos, ele procurava pelo menino com o olho marcado de giz. Embora eu tivesse menos idade do que a busca do velho, aquele só poderia ser eu. Desde que fui para a escola pela primeira vez, tive que aturar os colegas zombando dos meus cílios desbotados. Não os culpo, pois tenho certeza de que faria o mesmo se algum deles tivesse uma mecha toda branca nos cílios, como eu tenho. Enfim, aquele estranho de pele marcada convenceu meus pais a entrar para me dar um banho especial. Isso mesmo, um banho com as folhas e ervas que ele trazia num saquinho de couro preso à cintura. Até hoje, minha mãe diz que o velho só poderia tê-los enfeitiçado ou hipnotizado. Está no mesmo. O fato é que ele me deu tal banho enquanto cantava numa língua estranha e declamava um tipo de profecia, pedindo aos meus pais que me ensinassem a lidar com todo tipo de traição, pois esse era o meu destino. Eu precisaria entender bem do assunto quando a hora chegasse. Católicos que eram, foi só o feitiço passar que eles esqueceram o assunto e só foram me contar a tal história com um certo ar de diversão quando eu estava prestes a entrar para a faculdade. Minha mãe era enfermeira, meu pai mecânico e talvez por isso mesmo sempre insistiram para que eu me tornasse alguém na vida. estudei em colégios particulares a vida inteira, mas na hora da universidade escolhi o ensino público. Entrei sem dificuldade no curso de economia e descobri que dificilmente encontraria uma concentração maior de herdeiros mauricinhos em algum outro lugar no planeta. Com minha aplicação aos estudos e a energia que eu tinha para correr atrás de emprego, meus colegas sempre se acomodaram diante da vaga garantida na diretoria da empresa dos pais. Fui selecionado muito antes do tempo convencional para uma vaga de estagiário numa multinacional de bebidas. Enquanto os estágios costumam começar no terceiro ano de curso, consegui o meu ainda no final do primeiro. Meus pais ficaram orgulhosos quando entrei e furiosos quando seis meses depois saí num desses cortes mexicais que mais tarde descobri serem mais frequentes do que se imagina. Por mais que aquilo contrariasse suas crenças, eles de pronto se lembraram da tal profecia. Meu chefe só poderia ter me traído por medo que eu o superasse, pois não havia explicação para que alguém tão esforçado fosse mandado embora. É verdade! Naqueles seis meses trabalhei feito uma mula onze horas por dia depois ainda ia para a faculdade. Hoje não tenho a mesma percepção persecutória daqueles dias. Mas naquela época era muito mais cômodo e confortável dar ouvidos à revolta dos meus pais e levantar aquela bandeira como se fosse a minha. Eu era um jovem brilhante. Tinha certeza disso. E se minha capacidade não era percebida na burocracia de uma grande corporação, seria em algum outro trabalho. De preferência num lugar que causasse o maior medo possível a esses mesmos burocratas. foi assim que fui parar no jornalismo comprovando minha autoimagem de superioridade típica de um jovem de dezenove e vinte anos. Passei entre os primeiros do vestibular e consegui bolsa numa universidade privada. Meus pais ficaram encantados. Eu também. De cara notei que as patricinhas e os mauricinhos de lá igualzinhos ao tipo dominante da economia dividiam o espaço com aquela gente bicho grilo que achava bonito ter um amigo pobre como eu foi quando conheci a Maria Eduarda. E hoje acho que se existe anjo da guarda ela foi o meu. Éramos como posso dizer amigos que transam. Nos conhecemos por meio de uma atração estranha considerando que ela era morena e eu tenho uma preferência absoluta por loiras e ficamos amigos por causa de duas histórias em comum. A primeira que criou a conversa foi que ambos estávamos na segunda faculdade. Ela havia acabado de largar a veterinária se os pais tinham pet shop e queriam que ela cuidasse dos negócios da família. Mas ela sempre quis ser jornalista. Depois de dois anos infelizes jogou tudo para o alto e ali estávamos. A segunda que nos aproximou de verdade somos dois gulosos incorrigíveis. Foram humanos combinando de viajar 500 quilômetros para experimentar uma pizza famosa que havia perto da sua cidade por exemplo. Mas nunca consegui comprovar se de fato era tão boa assim. Ela é de promissão no noroeste de São Paulo e a tal pizzaria a Roda Viva fica em Penápolis a uns 40 quilômetros de distância. Se você tiver uma chance vá até lá e me conte o que achou. Mas se não conhecia a pizzaria de Penápolis posso dizer que aproveitamos vários outros prazeres naquela época. Se é que você me entende. Foi ela que me indicou para o primeiro estágio jornalístico. e fiquei feliz de ter caído no caderno de negócios do Diário Nacional um dos dois maiores jornais do país. Os dois anos de economia me ajudaram bastante e esse era exatamente o lugar que eu precisava para exercitar minha vingança contra o mundo corporativo. Além disso era a editoria em que a Duda trabalhava. É nessa área da redação que se desfruta de alguns prazeres que um jornalista comum só costuma alcançar quando se torna uma eminência parda da profissão. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau.